CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Na Criativa Online, Rede Criativa de Comunicação, estou com Jairo de Souza Alvim, capitão da Polícia Militar, está na reserva, é também advogado e naturalmente desenvolve um papel importante na Prefeitura de São Miguel das Matas enquanto secretário de Relações Institucionais e fala sobre o título de cidadão miguelense recebido neste 8 de junho em São Miguel das Matas. Ô Magno, me deixou muito feliz, esse reconhecimento, apesar de como eu disse lá, eu já me sentia miguelense, desde quando eu cheguei em 91, dia 19 e agora completam 22 anos de São Miguel. Então tem uma história aqui, você foi testemunho disso. Eu lembro do mister. Lá o professor no Aldemiro, delegado de polícia, e eu me sinto miguelense. Já estou aqui, tenho uma filha aqui, minha esposa daqui e pretendo continuar aqui, prestando meu serviço à comunidade, como advogado, agora como secretário de Relações Institucionais do município. Esse título foi uma indicação, inclusive, de um vereador da oposição, o que me deixa muito feliz, porque o reconhecimento por parte de alguém que é da oposição, mas que não mistura as coisas. Eu acho que ele entendeu o meu lado, como você me conhece, eu não misturo as coisas. Fui delegado aqui, era ligado a um grupo político, mas nunca recebi uma crítica da oposição na minha função de delegado à época. O nosso saudoso Antônio Gordo, o saudoso Eduardo, o saudoso Aldac, todos eles, Antônio Souza Andrade, todos eles tinham, nós tínhamos uma afinidade muito grande, e não é mesmo pelo fato de sermos oposição, mas como o Charles colocou lá na reunião, na entrega do título, as divergências existem, mas tem que haver o respeito, a compreensão, e naquilo que for bom para o município, sempre estarmos juntos. Você só nunca desenvolveu o trabalho de policial militar em São Miguel das Matas, mas na região sim, enquanto policial rodoviário estadual? Sim, cheguei em Santo Antônio Jesus em 87, já que eu trabalhava em Salvador, fui aprovado no concurso para engenheiro agrônomo, curso de agronomia, e daí cheguei em Santo Antônio Jesus em 87. Ainda era companhia de polícia. Ainda não era nem batalhão? Não, naquele mesmo ano, no final daquele mesmo ano, Santo Antônio foi elevado a 14º Batalhão, quando chegou para aí a época o Major Walter. Logo em seguida também fui desbravar Cruz das Almas. Cruz das Almas. Hoje é companhia independente, né? Exatamente, na época não era companhia, nós fomos montar uma companhia, eu e o então aspirante Adalberto Piton e o Tenente Salles. Depois trabalhei em Salinas, trabalhei em Nazaré, trabalhei em Cachoeira, Muritiba, então tem uma história na região. Já em 97 eu retornei para a Polícia Rodoviária Estadual, e ali continuei até o momento em que fui para a reserva remunerada, né? Hoje fui para a reserva com o cargo de capitão e depois agora estou desenvolvendo a função de advogado. Já passou por diversos municípios, a exemplo de São Miguel das Matas, municípios pequenos, mas parece que São Miguel das Matas dizem que quem bebe desta água retorna e pode falar com propriedade, porque passou, retornou, firmou família e naturalmente expandiu os laços amigáveis e familiares que constituiu alguns anos atrás. É, graças a Deus, olha só, a despeito de ter sido delegado aqui durante sete anos, eu não tenho inimigos, né? Não tenho inimigos. Num período até certo tempo, até certo ponto, turbulento, né? Exatamente, exatamente, né? Tem algumas diligências que o povo até hoje lembra, algumas prisões importantes, que efetuamos com a colaboração dos policiais militares à época e, como eu disse, a função de delegado, às vezes ela é espinhosa, às vezes não, ela é espinhosa, agrada e desagrada, mas nem por isso eu deixei inimigos aqui, né? As pessoas que estão aqui, todas as minhas amigas e você disse que eu saí e voltei. Na verdade, eu não saí de São Miguel, porque mesmo quando eu estive afastado, eu tinha um laço aqui, tinha minha namorada, depois noiva e hoje esposa, né? Aquela Anderson ali. Então, sou colega também de infância e hoje tem uma filhinha também daqui do município, portanto, eu me sinto miguelense e esse título, é como eu disse lá no início. Apenas ratificou. Ratificou, eu era um filho adotivo que ainda não havia ainda o reconhecimento jurídico. A vida ou seja. Hoje, sim, temos esse reconhecimento graças à Câmara de Vereadores. Tá certo, um forte abraço mais uma vez, obrigado. Estou à disposição sempre que julgar necessário. Então, aqui também, hoje na função de secretário de Relações Institucionais, estaria sempre aberto para ouvir os elogios, as críticas e tentarmos equacionar, resolver as pendências que possam surgir na administração. Convidamos o presidente da Câmara de Vereadores, Charles Santos Bonfim, e o vereador, Alain Jesus Barreto, para juntos fazer a entrega do título honorífico de cidadão de São Belas Matas, ao ilustríssimo senhor, Jair Souza Alvim. E aí! Isso aí! Im Feliz! Obrigado. Obrigado.